Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 6 Pode ser que você já tenha ouvido variadas definições de liberdade. Afinal, é algo sempre discutido e defendido, mesmo que com ideologias e objetivos bem diferentes. Não vamos entrar aqui nessa discussão, mas pensando no que o apóstolo Paulo ensina, que tal refletirmos sobre para que queremos liberdade? O apóstolo diz, Somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Isso nos faz pensar sobre como as definições de liberdade deste mundo podem estar equivocadas. Se eu penso em ter liberdade como algo egoísta e individualista, não me encaixo no livre para servir. Se o meu conceito de liberdade está em função de projetos de vingança ou para fazer mal aos outros, também há algo de muito errado comigo. A Bíblia ensina que fomos libertados por Jesus Cristo do peso da culpa e da obrigação de cumprir a lei de Deus para nos salvar. Ao morrer na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados. Por isso, estamos livres de buscar em nós mesmos meios para a salvação, o que seria desesperador. Mas a palavra de Deus também mostra que, em razão dessa liberdade, quem tem a fé verdadeira se prontifica a servir. Isso significa que, no conceito divino, não há ato de liberdade que não seja também um ato de amor e de voluntária obediência a Deus. Ainda que isso seja um longo processo de aprendizado, quem nos ensina a usar nossa liberdade para os objetivos corretos é o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, e não há professor melhor para isso. Oremos Ensina-me ao Santo Espírito a viver a minha liberdade, dedicando-me a Deus e no serviço ao próximo, pois creio que foi para isso que Jesus me libertou. Perdoa-me por todas as vezes em que fui egoísta. Em nome de Jesus. Amém.